Não, ele pegou... ela começou a jogar agora e ele jogou na culpa. É, mas foi sem querer. Eu não sabia, não. Na culpa dele, não. Não foi maldade. Não foi por mal. Ah... Eu não conheço esse jogo. Você falou muito desse jogo e eu não conheço. Eu vou ver como está o som da live. Cadê? Deixa eu ver como é que está aqui. Oi, Sir Gold. Tudo bem? Deixa eu abrir uma nova página aqui. Estou bem? Estou bem? Estou bem. O áudio está show. Vou deixar meu like. Obrigada, Sir Gold. Estamos juntos. O áudio está sensacional. É... Deixa eu compartilhar aqui o link de novo. Já... Já removi também a outra que eu tinha colocado no Yu-Gi-Oh! E já coloquei essa. Nossa, você já está mais rápido que eu, hein, Luiz? Caramba! Oi, Extreme. Tudo bem? São anos de treinamento, não é mesmo? Né? Então... Viajante e sobrevivente. Viajante, né? Porque esse jogo eu joguei bem pouco. E meu Deus do céu. Personagem. Cachorro. Cachorro. Meu Deus. Cachorro. Cachorro. Meu Deus. Cachorro. Então, né? Esse jogo é um joguinho de sobrevivente. Tem tudo para eu gostar e eu não conheço. Vou ver como eu conheço. É bom que dá para eu ver o chat melhorzinho agora. Eu tenho que concordar com o Toca. Eu acabei de olhar o cara. Sou nada. Eu acabei de olhar o cara. Deixa eu arrumar aqui o chat de uma nova janela. Eu acabei de te dar o Yu-Gi-Oh! Oi? Mas aí tu vai ter que esperar um pouquinho uma promoção. Tudo bem, Toca. Sem problemas. Ah, eu já vi que só o jogo é quarenta pau. Aí cada DLC é dez pontão. Tem só o Baco faz uma arrebentada, né? Mais de trinta DLC. É, não é? Mas o que tá acontecendo isso? Olha a Daia aí na live. Daia é o cara. Daia é esse sim. Sinal de rádio, novo objetivo. Bora lá, um joguinho... Basicamente... De coletar recurso e tentar... O objetivo dele é tentar sobreviver o maior tempo possível. É um joguinho que eu joguei bem pouco. Tanto que eu não tô mais sabendo nem jogar. Tá aqui, peguei um negócio aqui. Vocês vão me ver nubar muito aqui nesse jogo. Mas quais são os riscos que você corre? Todos os riscos possíveis. Se eu tomar água sem ferver, eu fico doente. Esse tipo de coisa. Então esse jogo vai ter frio, vai ter calor... Vai ter frio, vai ter calor, vai ter... Tudo possível. Pra você imaginar. Rolando Live Metal Gear? Rola, pô! Só que esse aqui é um jogo que eu tinha mais... Suave pra jogar agora pra vocês, já que acontece aquele imprevisto lá. Né? Cara, mas... Mas sabe o que aconteceu? Uhum. O reino dos Luizas tá fechado pra revivar. Verdade. Ó, tem uns... Ah, e assim... Pra você coletar água, Luiz, você tem que pegar a garrafa, tá ligado? Pra poder pegar água e tal. Ou... Seria uma... Porque vocês... Quando saísse... Se a atualização de servos investidais, você precisa viver. Vamos ver quanto tempo eu consigo sobreviver, né? Façam suas apontas. Quem... Quem me dá mais de um dia? Quem acha que eu vou sobreviver mais de um dia? Quem acha que eu vou sobreviver mais de um dia? Aqui você pode morrer de várias formas possíveis, sabe? É um... Um jogo que... Meu Deus do céu! É, pelo visto ali você tem... Fome, Sede, Temperatura E outro... Não sei o que que é. A última opção. Que tem uma setinha. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Os caras são muito idiotas, velho. Dezessete DLCs. Tenso, né? Ou toca? Cento e setenta reais. Mais uns quarenta reais do jogo. Você quer trollagem, velho. E detalhe, entre as fazer um jogo já meio gordo, entendeu? É porque eles sabem que a galera paga. Não, não, não! Do Yu-Gi-Oh! Legacy of the Delicious. De nada, Bruno. Tamo junto, meu querido. Exatamente. O pior é essas correnteiras aqui. Por isso que a galera faz questão. A galera quer jogar, então vai pagar. Ai, 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 ai. Ah, Luiz, se você quebrar o barco, assim, no meio dessas correntezas, você morre afogado, tá? Ah, Luiz, né? Típico. Bruno é o cara. Mas na Black Friday, tu vai pegar pelo menos com 20% de desconto e tu pega. Desconto real. O desconto real, assim, na Steam, se você tiver um jogo de bandeira, no meio do lado, eu tava vendo assim, por exemplo, o Urban Six que eu tô jogando. Ele tá... ele tá 260 reais, o Ultimate Pack, na viagem. Ou mais do pack. Mas talvez eles só vão estender o braço, tipo, talvez esses já sejam os alunos do Black Friday e eles só vão estender. Exatamente. Que preocupante. É até uma dúvida interessante pra eles. Não tinha como algo pra pensar nisso assim. Espero que não, né? Espero. Tá, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Sim. Ah, essa... essa última barra aqui, Luiz, você perguntou naquela hora? É sono, tá? Tá, tá. Cansaço, né? Cansaço, é sono. Oi, Detona. Tudo bem, meu querido? Oi, Detona. O Leon Watt ali, respondeu, perguntou se você tem o Red Dead Repetition. Da onde? Não tenho nada. Eu não tenho. Eu não tenho console, meu querido. A dúvida foi justamente essa, se você tinha console. Eu não tenho console. Tá, deixa eu ver o que é que tem tanto aqui. Vem cá, Totó. Você acha? Se a gente não subiu por Nintendo, rapaz, era uma placa de captura e felicidade até a fim da vida. Olha, esses ônibus aqui servem pra ela dormir, ó, pra recuperar o acampamento. A outra, você se pega pelo Jeepers Creepers, né? Referências, né? Como se te usa, né? Cadê? Final de rádio. Deixa eu ver isso aqui, o que é que é pra fazer. Você só precisa chegar mais perto da fonte, talvez encontrar um terreno elevado para ouvir a mensagem claramente. Faça um martelo de pedra, você precisará de ambos para criar itens especiais para sobrevivência. A fonte é necessita de uma fogueira. Deixa eu ver isso aqui. Mandioca. Esse jogo, ele não é tão darkzinho, mas ele me lembra um pouco o Ghost Rider, né? Sim. Ele lembra um pouco mesmo. Eu gosto de joguinhos desse tipo, sabe? Eu gosto bastante. O Ghost Rider é um pouquinho mais gótico, né? Um pouquinho mais... Sim, sim. Deixa eu ver. Assim, o objetivo aqui agora, no momento, é eu coletar o máximo de recursos que eu puder, né? Pra poder fazer as ferramentas, fazer comida, pra sobreviver. E quem que é o dog meat que tá com você aí? É o cachorrinho. Dá pra guardar coisas, tipo, na sacola que ele tem. Olha, tá vendo esses coelhos aqui que tão correndo? Dá pra capturar eles pra pegar carne, pra comer. Só que você tem que fazer armadilha e tem que coletar material pra fazer armadilha. Tem que aprender a fazer as coisas, sabe? Bom, aparentemente eu não tô mais nada aqui. Só tem mesmo... Só tinha mesmo aquilo que eu coletei. Então eu vou lá pra jangado, pra... Procurar mais itens. Também, porque não pode ser muito grande, a gente tá parada esperando as coisas acontecerem, porque você vai ficar eventualmente com fome e com sede. Sim, sim. Ah, essa interação de ilhas é muito legal. Mas é difícil controlar a jangada, tá? Ai, eu vou bater! Puta que pariu! Não, e outra... Olha quanto cansaço ela pegou só pra ficar nessa jangada maluca aí. Sim, sim. Eita, mamãe. Amiteceu. Ai, 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 não, não, não bata, não bata! Não! Caramba, o fluxo de anoite é rápido esse de ano, né? Sim. Ó, tem um lugar ali que dá pra consertar a jangada. Vai! Nada... Nada não. Empurra a jangada, né? Eu não quero morrer. Tem uma igreja ali. Vai! Direito! Por favor! Direitinho. Isso! Desliga o turbo dessa jangada, então não dá, né André? Não dá pra desligar o turbo. Remo litro, né? Tá, eu espero que não tenha inimigos aqui, né? Tipo, javalis, ou urso, ou qualquer outra coisa do tipo. Porque eu não tenho nada. Tá, kit de costura, não sei o quê. Ó, eu já consigo fazer atadura. Chapéu de tricô. Isso aqui serve pra... Pra ela usar, né? Pra amenizar o clima. Sim. Essa toxina. Peguei algum tipo de planta aqui, que é uma toxina. É... Deixa eu ver aqui. O que é que dá pra me fazer? Estou saudável no momento, né? Muita de ferramentas. Tudo isso influencia a temperatura, sabe? Casaco leve, calça de algodão, botas leves. E provavelmente você deve ter limite de peso, né? Acho que não. Ó o pandinho deixando o like com a patinha fofinha dele. Obrigada, pandinho. Deixa eu ver aqui. Bota, batadura. Corda trançada, graveto. Dá pra fazer corda trançada usando as tábuas, né? Graveto, tocha. Espande criaturas assustadoras. Dá pra fazer uma tocha aqui. Mas acho que eu não vou precisar disso no momento. João Adolfo é o cara. La casa de Fidel. Né, João Adolfo? Meio que o cachorrinho também, ô pessoal, ele mostra itens no mapa. Ele rastreia recursos. Bora lá, Totó. Acho aí os recursos pra mim. Não muda. Forca de parafus. Beleza. É, é um jogo interessante, Lady. Ué, aonde que pega ele? Na Steam? É, eu ganhei de uma pessoa esse jogo. Há algum tempo já. Eu joguei ele bem pouco, mas eu adorei o jogo. Eu sobrevivi, acho, no máximo uns 4 dias, 3 dias. Eu sou péssima. Vazio. Eu só não sei quanto é que ele tá custando, mas é um joguinho que, assim, vale a pena, sabe? É um joguinho que, na minha opinião, vale muito a pena. É índia? Sim, jogos índia tão bacanas. Como eu ganhei, essa semana, eu ganhei um amigo meu que chama isso. Org? Tem. Você chama... Play 5. Ah, não, né? Poxa! Ele me deu e eu tô jogando ele um pouquinho. Ele parece um... 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 Nossa, eu acho que eu vou morrer afogada, pessoal. Ui, eu tô quebrando a jangada inteira. Nossa! Ó, já comecei a ficar com doença, né? Meu corpo tá molhado. Obviamente, a temperatura... Ai! A temperatura do meu corpo vai... acabar abaixando. Ela já tá... um pouco... machucada. Será que não tem nada? Ô, Lady! A gente consegue ver meio que o status dela pela rodinha ali, é? Sim! Porque eu tenho uma acompanhada aqui... Olha, a gente tá no decadente! Que horário! As duas... Os dois ícones de cada lado da foto dela... Indicam o status, né? Sim! Quanto mais cheio eles tiverem, melhor as condições dela? Sim! Exatamente! Ela já tá ficando meia... Tenta, né? Meia? Meia? Rapaz! Eu vou colocar ela pra dormir aqui... Dormir o quê? Deixa eu ver... Quatro horas... Pronto! É bom que passou a chuva, né? É... Obviamente... Talvez... Eu acredito... Que vá secar o corpo... E ela não precise mais... Oi! Respeite a natureza, tudo bem? Boa noite, querida! Deixa eu ver aqui... Calça isolante... Uma calça com isolamento de... Linha de tábua... Tá... Eu vou criar isso aqui... Chapéu isolante... Aqui... Oi, Márcia! Tudo bem? Bota as leves... Acho que agora ela vai ficar bem... Ela tá... Com calor... Não sei... Um pouco molhado... Pra me secar isso aqui... Eu teria que ter uma fogueira... E aqui não tem fogueira nesse... Pelo menos não nessa ilha, né? Eu tô bem, Márcia! Nossa! Olha isso! Eu vou quebrar o ba... Eu vou quebrar a jangada na... Eu tô bugada! Eu não acredito nisso... Eu fui trollada... Então... Primeira morte de hoje, né, pessoal? Afogamento... Primeira morte de hoje foi afogamento... Por culpa... Do barco bugado, né? Então... Dia sobrevivido... Os dois, né... Distância percorrida... Foi essa... Foi essa daqui... E eu morri aqui... Bacana... Bora lá! Façam as suas apostas! E o cara consegue ficar num emblemático... Um like pra comprar pastel de fango. Obrigada aí, o imperial! Tudo bem? Nossa, aquele Kaique do Tomb Raider 3 é nojento Muito nojento Boa noite, Márcio Obrigada por ter comparecido aí na live um pouquinho Tamo junto Márcio Alves é um amorzinho Até mais, meu querido Eu mando mensagem pra você quando der Não tô com celular no momento Então, né? Lavamos nós de novo Mas foi triste essa morte, viu? Foi muito triste E aí Vamos lá. Nossa, que nojento que é isso aqui, pilotar essa jangada. Nossa, é toda torta essa jangada, é mó ruim controlar isso aqui. Ah, e quando você morre e recomeça o jogo, as ilhas mudam de lugar. Então nunca vai ter a mesma coisa, nunca vai ter a mesma ilha quando você percorrer aqui. É um jogo dinâmico. Sim, é bem dinâmico. Vai lá descobrir, Paul. Tá na live, não? Ah, o Google abriu ele. Viu quando a live dá o lead? Parado. Você tá desde aquela hora que eu não abri a live. Ô, moço. Eita. Tá frio. Saúde. Ok. Vamos ver o jogo. Isso aí foi um espirro? Joguinho é bonito. Olha a cara do boneco no baixo, parece que tem tal, mas... Não é verdade? Olha lá. E aí, Leon Karpira? Leon Karpira. Daia Karpira. É a Daia Karpira da peste aqui, ó. Daia Karpira da peste aqui, né? Ah, terminei vendo a Shakira. Daia Karpira da peste aqui, ó. Tá bom, Karina. Exatamente. A gente tá até a Daia. Daia é o cara. Salve, DJ Baba Evolution. Tudo bem? Tem que ver o maluco aqui de novo. Né na perna. Olha o Tiago aí, ó. Cosmo Brain. Cosmo Brain. Bem-vindo à live, meu querido. E agora? Façam as suas apostas, pessoal. Quantos dias eu sobreviverei agora? Dois. Nossa, Gésder. É pouco, né? Ai, 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 ai. Cara, que jangada troll. Puta merda. Dois dias. Ó, o Bakura aposta em dois dias também. Não, ó, comentei. Foi três. Gésder, três. O Bakura falou dois. Qual a causa da morte? Vocês chutam? Eu não sei. De como morrer do quê? De tudo que você imaginar. Vai morrer de frio. De frio? O maluco lançou um Time Wizard aqui. Meu Deus! Qual a congregação real girl, eu vim. E o que eu digo? Eu vou vim. Xê cartaz gama. Olha o que eu vouiter. Inventário cheio, mas sim. Não pode. Deixa eu ver. Vou fazer corda. Ai, não dá pra fazer corda. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Carne seca. Será que ela tá com fome? Tá, vou comer essa carne seca aqui. Agora eu vou tentar usar esses recursos, né? Em criação. Corda trançada. Fazer corda. E aí Você se sabe, hein? Deixa eu ver. E aí 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 Ai, tem lobo aqui Corre Não Tadinha Vai, entra na casa Meu Deus, eu vou morrer de lobo Não Eu acho que eu não vou durar nem um dia E morreu É, vai ser difícil Por causa da morte, ataque de lobo Eu acho que alguém errou Deram uns palpites muito errados Ai, que merda Diferentes formas de morrer nesse jogo Primeiro morrer afogada Depois morrer com ataque de lobo Beleza, delícia É, vai ter que ir Parque, desmaii Não sei se a gente É, vai ter que ir Parque, desmaii É, vai ter que ir Parque, desmaii Parque, desmaii Parque, desmaii O que é isso? E lá vamos nós! Olha que interessante! A bolsa na outra que eu fui tinha 12 slots, essa daqui tem 20. A mochila, né? E agora começou a noite, né? O jogo também. O jogo tem umas animações bem daora. Sim, sim. Olha o Wesker, só botando pontinho ali. Não tem o que falar não, o Wesker. Só sem palavras. Ah, eu disse o Wesker, eu quero ver ele comentando pra ficar botando pontinho ali. Aí eu vou bater... Nossa, eu não sei como eu não bati. E aí? 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 Ode e aí? E aí? É o que, Toca? Acabei de encontrar um jogo mal da hora aqui pra ti. Qual? A gente tem que fazer live dele pelo menos umas 8 horas seguidas. Caraca, que jogo é esse, Toca? Minecraft. Ah, não. Eu me recuso. Minecraft, não. Não se esquece de tirar um X1 com o Samuka, viu? Com o Samuka? Eu vou chamar ele pra jogar Resident Evil 4, pô. Eita, pô. Vai que a parte dele dá até um derrame. Ouvi falar que é o jogo favorito dele. O que? Saudou a mandioca? Exatamente, vamos saudar a mandioca. Tá, bola de mofo. Eu peguei uma bola de mofo. Pra quê? Silas. Tem mais mandioca. Vamos saudar a ricota. Ah, não. Fala em ricota, não. Pelo amor de Deus. Ai, que nojo. Não tem nada. Casar pobre, não tem nada. Deixa eu ver. Dá pra fazer a mandioca cozida, penicilina. Bora fazer a mandioca cozida. Cozinhar a mandioca. Vamos fazer penicilina, né? Que é remédio. Fazer... A corda. Fazer tocha. Deixa eu ver o que mais. É mais corda. Faca de pedra. Lady, você não gosta de queijo mole? Ô, ninja. É uma longa história isso aí. Do queijo mole que o Red tá falando. Eu não gosto, não. É nojento. Bola de novo. Deixa eu ver aqui. Estraga após cinco dias. Ok. Ainda dá pra sobreviver um pouco com esse... Ainda dá pra passar um pouco mais de tempo com isso na mochila. Ô, ninja. O queijo que o Red tá falando... É um queijo feito especialmente, sabe? Com coisas de pessoas que não tomam banho. Sabe? Se é que você me entende. Ricota, nata, queijo. Tudo isso. Tá, aqui não tem nada. Não tem nada. Ai, que nojo, Red. Olha, ó. Ele começou. Quais nojeiro. Vai. E aí É E aí Projeto de bomba de fumaça Ô louco, aí sim, ó Foca de parafuso A musiquinha desse jogo é legal Siga o pandinho Ai, roubaste Ai, roubaste Ai, roubaste Ai, roubaste Ai, roubaste Eu tô aprendendo, Red Agora eu tenho que fazer alguma arma pra me defender Alguma armadilha de urso Eu tenho que aprender a fazer isso De lobo Porque senão eu vou me lascar toda aqui Ai, roubaste Nossa, como tá escuro aqui Isso Isso Opa, um secret? Quem se inscreveu? Quem se inscreveu? Quem se inscreveu? Projeto de arco, beleza. Ó, já tá começando a melhorar as coisas, hein? Projeto de arco e armadilha. Que interessante. Ah não, aqui tem corpo. Sai daqui. Sai daqui. Canal do quê? Como é esse nome, meu Deus? Canal do Carcaça? Obrigada por se inscrever, canal... Acho que é isso o nome, canal do Carcaça. Obrigada pela inscrição. É porque ela tá toda molhada. Não, e o jogo deixa bem claro, né? Que ela tá toda molhada. E isso que é interessante. Agora eu tô com medo de sair daqui, Carcaça. Ai! Sai daqui! Bicho nojento! Ele tá só olhando. Vem, toma. Aí é sacanagem. Eu tô agora doente aqui. Deixa eu ver o que é que eu faço. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, kit de costura e atadura. Nada na boca. Não tem atadura. Cure-se com o tempo ou uma abrigo ou fogueira. Oi! Porra, Wesley! Bom, eu consegui me curar, né? Pelo menos do ataque lá do bicho. Deixa eu ver. Armadilha. Botas isolantes. Será que eu consigo fazer o arco? O arco eu preciso de três mudas. Não, pra... Faca de aço. Será que eu consigo fazer? Não. Só consigo fazer faca de pedra. Armadilha com estátua. Ô, Lady. Sim? Você já viu que tem uns demo legal agora, né? Na Steam, né? Você pode ver depois. O dia dele é o que mais se identifica. Aí eu vou ver agora. Sai daqui, porco! Sai, bicho nojento! Que tê! Cadê ele? Cadê a armadilha? Vou instalar essa armadilha aqui. Pronto. Instalei a armadilha. Agora eu vou ver se eu consigo me curar. Que eu acabei tomando um... Uma porrada, né? Daquele porco nojento. Pronto. Consegui. Agora eu vou chamar a atenção desse nojento pra cá. Aqui, ó. Vem. Ah, é mesmo, Lady. Vem. Esqueci de falar. Mandei no teu PV o link do meu compartilhamento. Nele contém o Pandemonio 2 e o emulador do Play 1, viu? Beleza, Toca. Obrigada. Eu vou dar uma olhada, sim. Eu vou trazer o canal. Será que eu vou sofrer tanto quanto... Mas eu tô me perguntando isso. Cara, é sério. O 1... Teve até uma pessoa... Acho que foi o Wesley. O Wesley Retro Games. Ele perguntou se eu tava gostando do jogo. Eu tava gostando e muito. E a grama é seco. Eu acho que as duas coisas assim, vamos dizer, negativas, entre aspas, do jogo. É a alta dificuldade dele e as fases que são muito longas. Cara, o porco não quer me atacar não, Toca. Agora que eu instalei a armadilha, ele não quer mais me atacar esse desgramado nojento. Parece até que sabe, sabe? Parece até que sabe que eu fiz uma armadilha. Tu passa perto dele e ele olha assim... Ah, sai fora do beijo. Exatamente. Eu fui ignorada pelo porco que me deu dois danos, tá ligado? Não, eu já não tinha pra descansar hoje. Eu fui ignorada. Eu sou bagaço. Eu vou procurar um acampamento, Toca. E também não dava nem pra usar aquele, né? O porco tava na frente da porca. Agora que eu ia usar aquele lá pra dormir. Tristeza. Só tristeza. Nossa, que musiquinhas gostosas de se ouvir. Vou procurar tudo e vou baixar pra ficar ouvindo quando eu estiver, sei lá. Ui! Ai, 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 ai. Olha que sacanagem! Uau! Ah, não. Vou morrer afogada de novo. Não pode. Lady contra o mundo. Nossa, que sacanagem isso aqui, véi. Meu Deus! Como é que eu estou daqui? Ah, não. Eu tava indo tão bem. Eu não aceito isso. Olha que sacanagem isso. Não. Eu vou falar nada. Não falo nada sobre isso aqui. Eu não vou falar nada. Que nojo. Eu tava indo tão bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá. E agora, Torta? Meio que ele salvou sozinho na morte, é isso? Sério, Joga? Caraca, que bugada violenta é essa? Eu vou ter que dar umas... Vou ter que dar uns libres meio loucos aqui. Vou ter que dar uns libres meio loucos aqui. Agora deu pra passar a toca. Pelo amor de Deus, que nojo disso aí. Eu tô calma, Wesley. Eu tô calma. Galatas, por que estamos vendo que eu sou a violência dela, que ela tá super calma? Não existe pessoa no mundo mais calma do que... O que é eu? Deixa a paciência que não vai lembrar. Poxa! Não, cada curva é uma batida aí mesmo. Meu Deus do céu! A próxima de lá é cá. Pois é, né? Não falo nada. Valeu aí, Red. Valeu, Red. Valeu, Red. O bem,atcha de Deus. Alongou bem. Muito obrigada. Não waren. Tá, olha aqui, olha que ridículo isso aqui. Ah, remoto não é certo, não postou aí, hein? Postou aqui já era. E a correnteza não deixa tudo sair. Postou aqui, é dead. Leite de vida, meu amigo, aí pude até com vida infinita. Impostou nesse canto aí, já era. E também, né? Puta que pariu. Nesse lugarzinho pra passar. Essa correnteza. Meu Deus, vou quebrar toda a jangada. Ui! Ui! Nossa! Vamos lá. Vamos lá. Não deixa. Infecção. Não deixa. Não deixa. Ai. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Já o remédio pra essa doença. Deixa eu ver. Eu tô com sede. E com fome. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Que toca. De forma renumida de sobreviver. Sobreviver o máximo de dias possíveis, né? Nossa. Ela tá só bacalha. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. que você pense. Ele nunca soube explicar o que exatamente eles eram, mas... não se moveu mesmo assim. Tá. Ai. Oi, japa. Babosa. Inventário cheio. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Deixa de coisa Wesley. Ela tá concentrada no jogo, rapaz. Também concordo Wesley. Desse jeitinho. Um paro cheio. E aí? Eu tô vivo. Por enquanto. Quantos dias? É... Três dias. É... Eu acabei saindo. E aí eu resolvi jantar. E depois eu fiz o lunch pra ela. E enfim... Deixa eu ver Eu até que tô bem, né? Só falta dormir Não tô ruim Não tô ruim de tudo, não Tá, o ventário tá cheio O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Acorda Não dá pra criar? Deixa eu ver Dá pra comer alguma coisa? Deixa eu ver Ó o respeite a natureza aí Acho que ele chegou agora Bem aquele leão Eu só percebi agora Que eu tinha a natureza Uma foto com os personagens Rapaz, e se eu te dizer Eu não precisei nem maximizar pra ver Na hora quando eu vi Aqueles quatro bonequinhos assim Bati o olho e você diz Eu nunca bati o olho Tá cheio ali na foto dele agora Dentário cheio Ai como eu odeio isso Tanto o seu quanto o doguinho Tanto o meu quanto o doguinho Agora eu tenho espaço na jangada Eu vou lá Na jangada E não tem jeito de expandir Que ele não vai fazer Acho que deve ter Ou não Acho que não tem espaço Ué, tem um cara aqui Ah tá, você escolheu o que você vai falar com ele Você não fica triste Quando uma canção termina, hein? Tô saudoso Preciso de algumas dicas Pra continuar existindo Eu aposto que você sabe um pouco sobre Você acha que a morte é o fim da linha? Por que já foi Escuta aqui Quando as coisas começam a ficar sombrias Deus Dê seus melhores itens pro cachorro carregar Aí quando você voltar Ele vai estar te esperando com tudo Não me pergunte como Não sei explicar Vamos saber Ah, ele fala que se quando você tiver pra morrer Pô, tu guarda no cachorro E ele vai trazer os itens pro ele Tipo, como se ele fosse um Um stash infinito Que vai desaparecer Sim Tem cuidado lá fora Gente viva é imprevisível Nunca se sabe quais são as suas intenções Adeus Nossa Bem simpática essa personagem que a gente controla É porque Wesley tá falando isso Porque lembra um pouco daquele clipe Made in Japan Também lembra um pouco ali do Coraline Bom, tá dormida Tá bem de comida Tá bem de água Como assim? Dormida, comida Mas a história aí Confere Agora água Eu só queria Sal Ótimo pra fazer Caramba seca Eu queria Eu queria espaço Me inventar Filtro de água Melhor jeito de fritar Então Mover para Aesu Nossa Pelo visto A avaliação dos seus equipamentos Lá é bem alta Você tá bem equipada É isso mesmo? Deixa eu ver Acredito que esteja Eu vou lá na jangada Ver se eu consigo colocar alguma coisa lá dentro Não é injusto Jocou de jogo por quê? Então Eu tive um probleminha Com Com o que eu tava jogando Porque era conta compartilhada E a pessoa dona da conta É Tava usando Aí eu não consegui mais jogar Ó Dá pra mover pra jangada Aqui Eu vou colocar o remédio Na jangada Mover pra jangada A fala também Vou mover pra jangada Vou levar essa muda aqui É a comida 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 Mal equipada Ô Jeff Pronto O toca oi eu também, ó o taverna dos gameplays é ele que eu tava falando que ele também não conseguiu passar daquela fase nojenta lá do pandemônio que desistiu aham era dele que eu tava falando ontem não se preocupe não cara, é aceitável ó o chujo ai é aceitável eu é porque sei lá a figura que não tem não, pra piorar a situação os upgrade lá estão tudo escondidos eu fui o jogo todo e fui com dois parações eita dois coração não é não esse jogo eu vou te contar viu é só pra gente favorável hein é na verdade tu foi com 3 dois parações eu estou na mão assim espero ir pra morrer no próximo ritmo exatamente tem gasolina aqui deixa eu ver deixa eu ver eu tenho esses projetos de jangada é nada o Jack é o rei dos fungos é o rei dos fungos mesmo ó deu pra consertar até o barco esses rabiscos antigos te ajudarão a construir partes que você precisa pra aprimorar sua jangada e aí eu vou te encontrar e aí eu vou te encontrar Ah, é porque o cara me deu de chuja, porque a live do Jeff e a gente tava falando de um pessoal que tem barco, um pessoal achar que não tem muita higiene, que barba é coisa suja, esse tipo de coisa. Acho que é por isso que ele fez ela. E a banha, né? A banha tem permissão pra cá? Tem, acho que ela tem motor mesmo. Não, 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 não. Como é a Dayan? Três. Ó. Ah, deixa eu ver. Três tráfico vazio. Três. A Dayan hoje vai ser... vai ser a guia de rádio grade? Talvez. Dayan é o cara. Sem mim a Lady tá falando. Tô bem feliz. Tô bem feliz. Agora ela vai subir aqui. Pega na lei. Pega na... O slide aí. Nossa, que hora. Aí não pode. Aí é sacanagem. Nossa, acabei de consertar a jangada e ela já tá toda lascada. Por causa dessas correntezas aqui. E aí é sacanagem. Ah, me lembre não, Luiz. Me lembre não. Espetir de lá. Ah! 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 Tô com nojo disso aqui. Dessas correntezas. Qualquer batida aqui é morte, hein? Qualquer batida é morte. Tá vendo? Tá só quieto, né? Tá vendo? Tá só quieto, né? E toca pra só olhando. Eu fiz depois de 15 horas de live. Só relaxando aqui e vendo a lei de se divertindo, sabe? Diversão, né? Se divertindo bastante aqui pra caramba. Com essa jangada bugada aqui. Eu prefiro se divertindo com a mãozinha tremendo e o chá na outra mão assim. Nossa, hein? Que bom. É, mas o pessoal também se puxa, porque os horas de live tá atento. Pô, se não pegar na live é live demais, aí... No máximo não vai passar desse limite, não. Cara, se eu te disser que eu tô tão de boa aqui que dava pra mim fazer uma outra live bem esticada. Caraca? Sério? Toca? Não sei, brincadeira. Chegou tô aqui que há mil pra fazer, mas... Não vou também andar a bacalhar, não. Vou relaxar, só curtir essa livezinha aqui. Livezinha suave, né? Relaxante. Nem dá rage. Com certeza. Pra conseguir emendar outra live só com o vigor dos deuses. Lente de leão. Ô Lady, aí no caso tu pegue as coisas ainda tem que preparar... Ai, que delícia de porco! Tem aqui, mexendo o saco. Ah! Não! Vai! Vai! Como é que é? Tu pega os materiais e vamos supor, tu tem que unir os materiais. Às vezes o graveto faz pra trabalhar ele, pra montar tal coisa. Tem diversas coisas diferentes pra ir fazendo. Vamos pôr o assassino atrás dela. O Bacon. O Bacon se vingando aí. Por que eu dizendo por uma vez que você comeu na sua vida? Não. Não se lembra. Sim. Abatei o record, filho. Eita! 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 Nossa Lady, a bichinha tá só... Tá só o bagaço. A bichinha tá só Eileen. Ué, parece Eileen. I inception. Não né. O Ninja. Sua presença foi solicitada ontem na live, viu? O que? Live de silentomb de primeiro? Não, ó. É o NinjaMI só que é lê. Teve pessoas que estavam com saudade dele na minha Live. Tivemos até uma surpresa agradável lá. Ai que filha da mãe, passa aqui, isso, drama. Nossa, agora lascou a gente, peraí, eu acho que ela está sangrando e com a perna quebrada. Peraí, muita hora nessa calma, muita hora nessa calma, alivia queimaduras e arranhões. Não é bacura, o porco quer troll esse ai. E lá na outra vez em que o porco deu umas 2, 3 lapadas nela, ai depois ela fez a armadilha, ela chegou perto do porco, o porco olhava assim para ela, sai fora, não quero nada contigo não. Pelo menos dessa vez eu consegui pegar o porco né. Peraí, ela está com a perna quebrada, eu tenho que ir lá na jangada pegar a pala para curar ela. Vamos lá filha. Vamos lá filha. Eu não. Eu. Eu. Eu quero ver se ela está marcada. Mas ai. Marcou, não se deu nada. Viu escalando para atacar ela. Começar o que tá. Vamos lá. Vamos lá para o que a gente vai atar, ok? Viu, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui eu preciso de kit de costura e atadura. Kit de costura e atadura. Aqui o xixinho aí, xixinho. E não esqueçam de mandar nudes para a Leite. Eita! Tá, eu vou criar... Ronaldo fez o perigo. Eu concordo com o Bruno Mirante. Carne seca, carne envenenada. Vou pegar a carne seca aqui. Atadura, precisa de quê? Álcool e dois trapos. Eu nem tenho álcool. Lascou. Oi, Fernanda, tudo bem? Tá mal equipada. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Para minha desjandada criar. É... Ó. Que é isso, Bacora? Tudo já te soube no Bacora. É, eu acho que eu vou morrer dessas doenças aqui, Toca. Eu sou sem recurso. Tem esteve, você tem... Que xixinha aí. Tô com frio. Não sabe? Esse é o notificação da Leite. E... Um... 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 Eu fiz 15 horas de live, Ninja. E detalhe... O... Wesley tava lá presente, viu? Ele tava querendo bater um papo com você. Mais... É... recorde... Tá, não tem mais nada aqui nesse lugar. Que lixo. Tô vendo que tá escuro Agora só falta falar Onde eu tô? Tô com fome Vamos ver a comida aqui Comida, comida O que que tem pra comer aqui? Mandioca no pote Mandioca cozida Será que ela vai conseguir sobreviver? Deste jeito? Ela tá com frio E eu preciso de uma fogueira Vai, entra aí na jangada Aí eu consegui Ah, tá um poteco Tchau, tchau Vamos lá. Eita! Era venenosa. A bichinha já não tá boa, né? Era venenosa. Cura com babosa. O canal Marcelo Old Gamer. Obrigada pelo like. Tamo junto. Opa! Aí não. Aí tem era venenosa. Não vou cair nesse truque duas vezes. Sou burra, mas nem tão. Portas e parafusos. Tá cheio, né? Eu tenho que fazer roupa. Seria uma boa. Bolas de mofo. Tá. Mas eu não consigo fazer nenhuma roupa. Felizmente. Eu queria uma fogueira, mas eu não acho. Eita! Começou a chover. Que merda! Tá com hipotermia. Aí começa a ficar brincando. Morreu? Puta merda! Morreu de frio. Luiz. É, eu percebi. Você tentou. Morreu de frio. Morreu de frio. Morreu de frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, tem lobo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, no. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. é um creche, então... Mas tava salvo, né? Acho que sim. Espero que sim. Senhor Mendonça, salve. Beleza, Bruna. Ainda bem que salvou, Luiz. Sim. É, eu imaginei que pudesse ter a função de sacar autosave, mas eu não tinha certeza se ia ter mesmo. É só teu life que tá meio ruim aí. Na verdade é um life da... da jangada que tá ruim, tá quebrando. Ah, o amarelão da jangada. É. Esse amarelão da jangada, queria achar um lugar pra consertá-lo. Beleza, André, tudo bem. Poxa, Alain in the Dark? Aí sim. Alain in the Dark é um jogo bem... Difícil. Mas é... Ô André, qual é o Alain in the Dark? É aquele de PS1, André? É, aquele de PS1. Aquele dali é... Aquele ali é... É... É muito... Difícil. Ele é top, mas também ele é... Negocinho pra mim, hein? Pra zerar. Te garante, Lady, em trazer ele? Ah, ah, ah. Já vi que a Lady é... Eita. Eita. É o mesmo. Que foi isso? Isso tudo é... Vontade de... De cuidar dos meninos. Tudo. Desculpa aí, Lady. A galera aqui é meio sem noção, viu? Isso é meio. Tudo bem. Sem problema. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou comer essas... Comer essas tábuas aqui. Tá... Tá boa, sei lá o que é isso. Tá bem. Pronto. Já tá com a... Pelo menos a comida tá boa aqui. Troca de parafus. Pra pegar. É o do Pet 1 mesmo. Ele falou... Certo. Bacana. E ele, assim como o Resident 2, o correto é você jogar tanto com o rapaz como com a moça. Então você pega toda a história completa. Uhum. Esse inventário cheio tá me dando nos negros. Eu vou lá no... Na jangada. Liberar espaço. Pra poder continuar... Procurar recurso aqui. Chapéu de tricô. Só que é interessante. É equipamento, né? Emite um gás venenoso quando incendiado. Só que eu vou descartar. Vou pegar o chapéu. Eu queria pelo menos me lembrar da história direito, Bacu. Eu lembro de quase nada desse jogo. Acho que quando eu jogar ele em live eu não vou praticar não. Vai ser na raça mesmo. Pensei que tinha pego o chapéu do tricô. Pensei que tinha pego o chapéu do tricô. Ah, que bom, Bacu. Se tu curte Silent Hill, depois dá uma olhada no Silent Hill 3. Procura ele dublado. Tu vai ver que a dublagem ficou até que bacana. Muito bacana, cara. Ficou bem decente. O do Resident Evil 4 também ficou muito bacana. Eu fiquei sabendo umas histórias aí, que é uma tal de lei de mazá que vai jogar o Resident 1, 2 e 3 dublado. Boa? Vai. Ah, eu fiquei sabendo essas histórias aí. Mas eu só jogo se for com aquelas dublagem tosca que o Ninja trouxe uma vez. Se não for eu nem jogo. Não, eu nem apareço na live. Se não for eu nem jogo. E aí, o que vocês me dizem? Não, eu sou totalmente a favor. Eu já deixo logo aqui tudo preparado, boto no compartilhamento. Falei de se divertir. Nas versões do dublado. Nova dublagem de Re1. Eu tenho até medo. Quem foi a equipe que fez? Foi a mesma do... Foi a mesma que fez no 2 ou 3? Vacura. Eu me perdi aqui no Paranauê. Ah, não. Sai. Vou deixar eu dar uma pesquisada logo aqui, boto. Que aí eu já passo o novo pro Lady. Esse novo aí. No meio de passar aquele... É dica, aquele antigo ficou doloroso, boto. É uma pena que a dublagem entrou pro Resident Evil 4. Até onde eu sei, né? Só saiu pra primeira versão do Re4. Ah, aqui não é a Full... Aqui não é a HD Edition. E aí, aquela versão ali, eu acho ela clara demais. As cores... O contraste é muito estourado. É muito brilho. Não, isso aqui eu preciso, esse álcool, hein? Se há um pouco aqui, eu preciso. De novo. Atadura. Atadura. Aturun. Atienda. Tchau, tchau. Tchau, cadê os equipamentos? Ah, tá aqui. Equipar. Eu tô quieta porque eu tô tentando sobreviver aqui. Você tá concentrado. Exatamente, só concentração mesmo. Tô tentando ver se eu sobrevivo mais um pouco. Eu preciso de algo pra me aquecer. Uma fogueira, qualquer coisa. Ela tá com frio. Tchau. 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 Tá ficando complicado sobreviver a isso aqui, hein? Pois é, eu estou vendo. Tá ficando difícil. Ela tá com frio. Não. Laceração. Ela tá toda quebrada. Isso aqui vai ficar ruim. Peraí, dá pra criar equipamento de jangada e armadilha. Peraí, dá pra criar equipamento de jangada e armadilha. Deixa eu ver. Deixa eu ver o chapéu de tricô. Lentalho cheio. Ela vai morrer desses negócios aqui. Ela vai morrer. Não, não dormi não. Não dormi não. Ela vai morrer de machucado. Não consegui achar uma fogueira até agora. A única fogueira que eu achei foi a do início do jogo. Implicado. Sim. É que ele tá no bicho, né? Puro? 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 É muito bom. Eu quero ir para lá, para o concerto, concerto, concerto. É, porque o joguinho é a parte mais delicada. Tá vendo, Lady? Você não pode ficar quietinha, a galera gosta da sua voz. Foi mal aí, porque eu estou concentrada um pouquinho. Eu vou morrer de sede, de fome. Vai, filha, anda! Pelo amor de Deus! Olha o Red aí na área. E aí, Red? Red é o cara. Infecção? Que? Acabou de cair uma chuva louca aqui agora. Eita! Aqui também está chovendo. Eu vou morrer. Eu estou morrendo. Ah! Não! Mal equipado. Olha um monte de estafos negativos. Estotermia. Vai morrer! Eita! Minha Nossa Senhora! Eita, Jurek! Segura! Eita, Jurek! Morreu! Oi! Oi! Você viu esse ventilador aí que bacana? Esse ventilador? É, lá no chat. Tem ventilador da hora. No chat? E na missão. O que você acha? O que seria Inanição? O que seria Inanição? Vocês sabem? O quê? Como assim? Inanição? Eu morri por causa disso. É fome? 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 É. Ah, louco! Ah, é. É mesmo. Morri de fome. Você morreu de fome. Nossa, que tristeza, hein? Eu morri de fome. Triste, né? Se pelo menos a personagem soubesse fazer ricotinha, eu não mandei de fome. Ah, não! Não, Reg, não. Começa com essa porcaria. Por favor. Não. Por favor. A pessoa vai pegar a repulsa. Oi. Você prefere biscoito ou bolacha? Eu prefiro... É... Crepioca. Tapioca. Eu não posso comer nem biscoito pra comer bolacha. Então que tal o crepioca? É, o crepioca é legal. Poucos suprimentos. Esse lugarzinho não é legal. Eu tenho que tomar cuidado com os animais do Vasquina. Zerou com qual personagem, André? Zerei o Alônia aqui. Falando neste desgraçento, né? Ó quem tá aqui. Foi, 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 foi. Nossa, não deixou nem eu instalar armadilhas nojentas. Exaustão. É, vai morrer. Miu. Ih, morreu. Faleceu. 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 Tá ficando difícil. Tá ficando difícil isso aqui. Tá ficando muito difícil isso aqui. Ah, para! Barco, idiota Eu não vou nem pra aquele lugar Pra aquela floresta que eu sei que já tem lobo lá Quero evitar Você gostou, Fernanda? Bacaninha, né? Sim, André Tem esse detalhe Eu acho que naquela época Pra compensar o diferencial Fazer o diferencial, né? De residente Porque eles são muito parecidos A galera acabava investindo Em uma questão dos povos Fora que os inimigos dão respawn Praticamente o tempo todo Hum, deixa eu ver aqui Tem amoras aqui Sim, André Ah, os puzzles de residente sempre foram fichinha Residente 4 praticamente não tem Eu acho que os únicos que deve ter É naquela igrejinha, né? Pra ajustar aquele lustro E... E tem um que não é obrigatório Que é pegar aquela joiazinha Tirando isso aí Ah, tem um que é quando você vai ver... O regenerator pela primeira vez Tem um puzzle do painel da porta Re 5 Eu não me lembro de um puzzle naquele jogo E é que eu joguei ele recentemente Eu também não tô lembrada de ter puzzle lá, não Acho que não tem, não Não, 5 Não me lembro de ter um puzzle sequer Sim, Bakura Re 5 é você ir direto Acho que é tão engraçado Que o Re 5 Ele é meio que... Ele é simples Você bota o minimapa Vê onde é que o pontinho Tá aquele pontinhozinho amarelo E pistando E... Seguindo em frente É só você me chegar nele Dente de leão Dente de leão Oi Oi Alô Alô Ah, flor dente... É verdade, são flor dente e uma dente de leão Sim Sim Sim, sim Sim, sim Da costa Que é a dente de leão O profissional dele realmente é... Você escolheu sábias palavras Eu ia te dizer que é ridículo Porque... Cara, você é praticamente hitquilo lá Leva um alapado, meu amigo Em estado de morte já que você tá Será que não vai ter mais nenhum lugar que tenha fogueira? Eu tô louca pra achar uma fogueira Eu tô louca pra achar uma fogueira Você não consegue fazer fogueira? Porque... Assim... Você tem noção de inglês Não tem muito estresse lá não Que eu não sei se tu sabe Aquele puzzle ali na verdade É só você seguir... Você olha o quadro principal Que ele fala... Tem tipo uma descrição Do início ou do fim da vida Aí início você já saca Porque os outros quadros são... Pessoas indiferentes Fases da vida Idades Aí você faz essa ordem com a bolsa Do mais novo ou mais velho O do re3 não O re3 é aquele puzzlezinho lá do... Do auto sempre Nossa, o que eu posso ler é... É interessante, viu? O do relógiozinho também não é tão bom lá assim não Na verdade os dois puzzles que tem lá na torre do relógio Eles não são tão simpáticos assim não A primeira vista você fica botando aquelas três gemas lá na... Naquelas estátuas Nossa, cara É meio sofrido Você não entende a lógica que tá por trás daquilo dali E cada gema tem um valor diferente pra cada um daqueles relógios Ou melhor, as estátuas E o da música Se você for do tipo que... Não consegue distinguir a diferença entre dois sons Ah... Perdido É... O que eu sei das gemas é que cada gema tem um peso diferente Isso Tô ficando puta já com esse jogo Tô ficando puta já com esse jogo Essa jangada é... é o O Essa jangada é uma merda Mas isso aí é porque você ficou tirando o sarro da minha jangada lá no... No Black Desert É a vingança Vem acabar, velho Tô vendo Que negocinho nojento isso aqui, velho Poxa O que eu acho assim, a parte mais ruim do recinto O que mata aquele jogo É a inteligência artificial do teu parceiro Nossa cara, se você defender Você tá com a Sheva O Cris vai te trollar Tá com o Cris A Sheva vai te trollar O inimigo tá aqui na tua frente Na tua frente Se tu deixar o teu parceiro De modo defensivo Ele não atira Não sei o que que ele fica esperando Mas se tu coloca ele em modo ofensivo Não, em vez dele apenas ficar do seu lado atirar Ele vai e começa a andar pra todos os cantos Aí se ele tiver rodeado de inimigo Ele não sai não Ele fica ali Um jogo que eu não sei se tu já jogou Porque a inteligência artificial dá um nervoso também É aquele Obstool 1 e 2 Não A inteligência artificial daquele jogo parece inexistente O teu companheiro consegue andar contra a parede Não, aí Aí dá um nervoso mesmo, hein Cara, é sério Eu xingava quando eu jogava Quando eu joguei a primeira vez A Sheva assim Ela Se ela vê um inimigo Ela não ataca Mas se ela vê um item Ela pega Tipo assim, dá um tique nervoso nela Pode tá no meio de uma É de uma É uma fogueira Ela vai pegar a porcaria do item É tipo assim É uma tarada por itens Ela vai querer coletar E as vezes tu passa um item pra ela Que é Tu quer organizar teu inventário Aí fica aquele Aquele Ping pong Tu passa um item Ela te passa outro O item que ela te deu Aí ela vai te passar um terceiro Tu passa aquele terceiro Ela pega e te passa um quarto Aí tu fica nisso Até ela se aquietar E esse obscure Ele é um jogo de terror Sobrevivência etc E assim O teu parceiro morreu Aliás Nesse jogo Quando um personagem morre Ele morre pra sempre Entendi 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 Só com o outro Não Não Então Pois é Aí eu vou jogar Cara É sério Ó O André disse ali Que pegou Pegou o Reis da da cheva cara eu não peguei reis da cheva eu peguei reis de residente 5 cara é sério jogar aquele bagulho ali sozinho é horrível velho você depender da cheva é uma tristeza não é da cheva da inteligência artificial daquele jogo dá um rapaz dá uma agonia tudo dá nervoso dá para dar um nervoso violento a ashley eu não tenho tudo o que quiser da ashley se você quiser pra ela fica beguicinho dentro desse barril enquanto você não assoviar meu filho a ashley fica lá no canto dela ela é perto da a inteligência dela perto da inteligência do 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 recinto é perfeita a inteligência dele é perfeita o navio o saco quando atingir o limite de download nesse nébio o saco se você nunca é bom depende de onde você baixa dos sites que você baixa tem alguns gerenciadores que tiram esse limite você já viu sites que fazem isso não tô falando de de site eu tô baixando pelo mega pelo mega mega.pnz não é? exato é porque o site que eu tô pegando aqui no download ele só me forneceu pelo mega e quando atinge a fronteira do limite aí o que que eu faço eu abro o navegador top porque como ele sempre se executa um hip mascarado do teu vamos dizer assim então você consegue fazer o download por ele de boa ele não enxerga que é a tua rede deixa eu ver dá pra criar alguma coisa? pit de costeiro equipamento de jangalho o que que eu gosto inventário cheio mas até nesse ponto André é interessante porque se você fizer assim depende dos inimigos é você diz pra fica nesse campo piquicinho aí você vai pra outra extremidade os inimigos eles vão atrás de ti mas como eu te disse depende dos inimigos e se for granados eles não tiverem armado eles só vão agarrar a Ashley e começar a caminhar aí nessa brincadeira tu senta o que? uma granada ou uma doze na agujenta deles aí já tu recupera a Ashley no instante agora a Sheva não cara dá um nervoso tão grande você vê que ela taca a porcaria de uma arma velho ela não usa e detalhe outra coisa interessante vamos supor que você bota a Sheva com a pistola e a escopeta a forma como ela vai usar essas duas armas vai depender de como o estado em que tu colocou elas se tu botou em modo defensivo ela vai dar prioridade pra pistola se tu colocou ela em modo ofensivo ela vai dar prioridade pra escopeta sempre há uma coisa bem interessante tipo o jogo meio que assim é ele te incita a a tu trabalhar pela Sheva porque se tu é agarrado por um inimigo ele tá lá te sufocando te estrangulando a Sheva a Sheva tá do teu lado cara do teu lado ela não vai fazer nada enquanto tu não acionar o comando de pedir ajuda ela não vai fazer nada a Lady é o cara também a Lady é o cara? eu sou nada eu sou o cara que vai morrer daqui a pouco me morro vai bora Galoira porque eu concordei que a Lady é o cara Toca eu sou o cara eu sou o cara A Lady é o cara time 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 Ah galera, só pra constar viu, se vocês escutaram a gargalhada um pouco alta, algum grito, alguma coisa... E aí, tudo bem? Como é que você tá lá? Olha o Cat, oi Cat! Cat é o cara! Cadê o Cat? Cat é o cara! Eu tava me assistindo lá no Castelvânia, eu percebi! Obrigada pelo like, Cat! Opa, alguém falou Castelvânia? Quando eu cheguei no segundo castelo, o bicho perdeu, mano! Caraca, eu peguei e fechei, mano! Ainda nem ia compensar, né? Tu já tinha feito coisa pra caramba! Sim, eu dei o detonado e já tinha feito muita coisa, mas na metade do jogo eu já concluí! Mas Castelvânia gostou se fosse assim, faz o castelo 1 numa lá e o castelo 2 em outra! Ah, ali tem um fogueira! Eu queria ir! Tu viu a parte que eu matei o Richard, mas não era pra matar ele! Aí eu voltei e matei a bola verde lá! É, porque eu tô esquecendo de ocupar os óculos e vi a bolinha ali, aí eu coloco com a bolinha e tacou direto ele! Ah, mas você também? Como é que você ia saber? Ninguém deu spoilers pra você? Não, eu já tinha zerado já, tá? Fui com dois castelos, mas é há muitos anos sem jogar! Tá, eu tenho uma armadilha aqui! Mas a memória, né, filho? A memória... É... A memória é uma bosta! Se tivesse dado mais valor à minha saúde, não ter ficado em farra... Ah, cara... Também não é desse jeito... É, cara... Perder a noite de sol na rua, bebê, a gente estraga a cabeça... Não conseguem manter um nível de concentração... Igual o time, quando eu era puro... Hum, peraí, que eu vejo gente morre! Eu não vou conseguir construir essas armadilhas! Ah, eu vou morrer! É... Quando eu ia fechar lá, é que começou a aparecer negro lá, mas no comentário... Ah, bicho, mas também tu já tava pensando em mim, velho! É, velho, p***! Cara, um jogo que eu gostava de jogar, era aquele filme do... Do Pernalonga, do... É, do Chirão do Peixe! Tá da hora! É... Albums 22! É um jogo, André? Sim, sim! É um survival horror! Muito bom! Eu tenho ele aqui! Ah, já tô ficando p***, velho! Já com isso aqui... Ele é... Ele é de PC, velho! Só que... Pra instalar ele é meio que... Tadinho, cara! Recomendo que eu usei um tutorial aí no YouTube! É o jogo das antigas, né? Ele é muito parecido com... Silent Hill! Tu vai gostar, cara! Muito bom! Opa! Você falou em Silent Hill, eu já gostei! Será que eu não vou conseguir passar dessa pedra hermosa aqui? Pelo amor de Deus! Que tristeza! Que tristeza! Morrendo de tudo qualquer forma diferente aqui! Morrendo de formas diferentinhas! Que tristeza! Que tristeza! Comidinho! Comidinho! Queimoto! Eita, que silêncio. É que nós estamos pensando em um silêncio. É... Esse jogo do Brasil de hoje é gostoso ou é a Copa América? Estamos esperando o Raid. Esperando o quê? Estamos esperando o Raid. Então, né? Eu cheguei numa doca, mas eu não tenho material. Tem que vomitar tanto aí que até vomitar. Que legal! Como é a parada aí? Pô, louco! Até vomitar só foi o resto de ricota. Ah, não! Ah, não! Não fala isso! Pelo amor de Deus! Tipo, tu dá aquele grito que dá uma tosse assim. Aí, quando ele sai do vómito... Não, não! Pelo amor de Deus! Que nojo! Tô! É! É! Não... Não é que você já tá com sono? É! É, é um... É! 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 Eu acho que vocês não são necessários, eu acho que vocês não são necessários, eu acho que vocês não são necessários. Cadê a live, Red? O Red, a gente foca em qual tipo de joga? É nostalgia também? Cara, nós jogamos de tudo, cara. Corre, corre! Joga de tudo, Red? Corre, corre, corre! Quase de tudo. Cara, aqui é cheio de lobo. Pra fazer um X1 no Minecraft. Eu? Tô? É verdade, né? É, eu jogo o jogo, né? Eu tô? Eu nem sabia que eu tava, mas enfim. Eu jogo o jogo. Um parceiro que eu jogo até Triscope. Coap no Tetris, vixi. Tetris é jogo. É, eu jogo a raça. Coap no Tetris é complicado, hein? Ai, não! Não bate! Bate, senta a mão nele, bate! É, Ed. Caraca! Já se mais o cara. É! Gente, é lindo! Ai, não era! Diz da linda que eu perdi o salito, né? Que cachorro! Hum, hum! Lidia Amina. Que a Tio Anonimano vai fazer live hoje? A Tio Anonimano. Voltou, Bruno? Ai que mentira esse dono Tem de catch Está indeciso e não sabe o que fazer, gente. É da toto! É da toto! É da uma luta no canal, né? É da uma luta no canal, né? Canela? Ai meu Deus do céu! Mas por que esse nome? Polimora é de canela dos outros? Quando ele era pequeno, ele arrastava as pessoas com a canela. Agora ele arranca a canela e leva o dono na perna, ele arrasta mesmo. Isso, ele arranca a canela e leva o dono e deixa a canela. Isso. É porque assim, quando ele era pequenininho, ele era fortinho. Agora ele tem 70kg, então... Caraca! Deve ter um cachorrão, hein? Um cachorro! É um dinossauro! Dinossauro! Bichinho, bichinho come, viu? A hora do meu cachorrão, eles comem, né? Não pode, porque senão eu fico obeso. Ah não! No meu cachorrão, eu preciso emagrecer o resto. O que é? É um lugar calmo, dentro dos outros! Cê vai dar maca? Que coisa espécie! Num arca! Quando você fica bocejando, bocejando, mas você não vai ver o som. Olha o louco Autou duas vezes, isso aqui é interessante Se ele falar bobagem eu vou ficar quieto É melhor Ser quieto ainda está errado Ele é aqui Ele é aqui Quero não Dente de leão Oi Oi Essa tarde eu falei de alguém que estava atrasado Um aniversário Sim Eu estou marcando Quem está atrasado sou eu Hoje 14 anos Estou marcando Que louco Ai eu estou com o cabelo de morrer afogado Eu nunca lembro a data do cabelo Eu estou com o cabelo de morrer afogado Eu estou com o cabelo de morrer afogado Aí na caixa do correio tinha um presentinho Todo mundo ganha um presentinho Que está jogando até hoje Não tenho nada Ele dá um item que chama Pacote de celebração Aumenta em 14% Veja que experiência e reputação por uma hora É Estou cansada de morrer afogada Nessa bagaça Ele vai ficar no meu inventário Até sexta-feira que vem Uma semana O que vai ter gente De gente chupando nessa bagaça Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mas agora que estiver acabando Você tem uma nova de novo Ah, ele de uso infinito? É Ele de uso infinito até sexta-feira que vem Ah tá Eu achei que o tipo tivesse vindo Não Não Você fica usando essa portaria aqui Por uma semana Caraca Ou seja Acho que eu vou ter que Vou ter que colocar o resto dos meus personagens Estão aqui dentro Tem 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 o bônus do servidor No fim de semana Luiz Tem pulsar do XP Qual foi a dinheira? Qual foi a dinheira? Qual foi a dinheira? Não sei nem o que tem que fazer Ah, mas eu tenho 100% daqueles livros selados Também Que eu não abri Que dá experiência Tem 100% Perdeu minha experiência Mais 100% Eu tô cheia daqueles livros de experiência de combate 7 dias Também Tô cheinha deles Eu não tô jogando direito Ah, Luiz Loga na minha conta, por favor Que eu nem loguei hoje Por favor Por favor Não sei o que é esse cara Já logo eu Eu esqueci Agora que você falou do jogo Eu lembrei Eu até achei que o Hedger ta fazendo live Do sex medieval Pois é o cara Oh, não É, não deu muito certo não Porque eu Ah, by the way O dia acabou comentando Mas eu gostei do novo novo cinema do Hedger O filme do Anil O quadrinho Aham O que você usava o vinho preto e vermelho? Tô, tô ficando um fardário por causa de que, Luiz? Qual é o dia que eu adiar? Que preguiça Um lodo? É que é manter a pegada, né? Isso daí que é foda Tá cantando lodo? Como é que é? Lodo, né? Ah, mas qual deles? É Ah Com as imagens Com as imagens assim Tá, tá Com as imagens assim Tá, tá É, a gente aproveita os recursos que tem, né? Ou seja, lutado em meu sobrinho Eu não faço por preguiça também, né? Porque a hora ele dá louca É um jeito pra esse mundo maluco aí Não, mas assim Enquanto ele foi fazendo as coisas ali do canal Eu tava do lado dele vindo só pra aprender a função em Photoshop Aquele preguiça de... Eu tava do lado dele Geralmente tem algo por si Tá, eu ganhei uma conquista aqui Não sei, não sei porquê, não sei a causa, a motivo, a razão ou a circunstância, mas não tá bom, ok. E aí, a Toto da Pega. Pega a Toto. Vamos matar o Carrapato, não é currubado. Nada. Ou seja, eu só vou terminar de fazer algumas coisas com os que já estão em 120 e começar. Mas tem algo pra fazer com eles ainda? Tem. É pouca coisa, mas tem. Cal. Notas de bloco. Ah, não. Fica frio. Cara, eu sou assim. Eu tenho conta de amigo meu que fica comigo. Ah, mas eu tenho um bloco de notas que tem todas as senhas de todo lado. Então. Eu também. Todas as senhas minhas, amigos, as que eu já furtei. Como assim? As que me deram ali esse tamanho sem saber. A gente hackei até eu mesmo, brincadeira. As pessoas te deram as senhas sim, que é bem de prazer. Elas te deram conta, mas não queiram. Não, eu trombei na senha deles, é diferente. Acabou assim. Tá vendo que eu vou colocar 1, 2, 3, a PC? Nossa, velho. Para que todo mundo caiu. Mas não, meu. Só o quê? Dois amigos meus que eu tenho a senha de várias coisas. Conta da Steam, conta da... Da Battle.net. Conta da Origins. Conta da Origins. Só que, muitas vezes, eu tenho um PC de, tipo, pegação de amigos, ou seja, como assim, ó. Eu não vou fazer nada. Nunca fiz nada por ele morrer. Aí, um dia, eu pensei que... Alguém morreu. Acho que foi o Léo que deve ter saído. Não, cara. A porta caiu. A porta caiu? Não, fica aí. Tô vendo um vídeo aqui. O que é isso? O que é isso, cara? Ninguém tá te mandando borra. O que é isso? Pistolona. E... Eu recebo assim, tipo, nunca comia, nunca comia pra fazer nada. É uma coisa que eu tenho 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 uma coisa que eu tenho. Mas aqui, algum dia acontece alguma coisa. Tipo, se eu tenho que pegar uma coisa que eu tenho uma coisa que eu tenho que ficar chateado. É, por isso que eu tenho... Sistema de defesa perna. E o olho do PC. Porque eu sei que eu não faço nada. Mas tem um monte de gente batendo. E outro. Com a vasta experiência de internet. Eu não abro qualquer e-mail. Eu não entro em qualquer site. Eu não... Eu estabilito o pop-up. Porque o pop-up é pra te enfiar trojinha no cavalo de Troia, filho. Na verdade, o pop-up é que você não pode te assustar, né? Porque o pop-up vê, você não liga pra ele. Quando ele faz um barulho louco, você pula da cadeira e dá pomba a nota pra cá. Por aí. Por aí. Esse é o pôr do lixo. Por aí, por isso que o pop-up já aparecem, você sabe que o seu... Você sabe que o seu cardio tá em dia, porque se não morreu de falta de vida. Você sabe que tudo bem, porque o coração não tá bem. Eu aguento aos trempanhos. Mas também é uma questão que é muito bom de se fazer. Se não tiver bom, enfim. Olha lá, todo mundo... Um monte de gente tem que ir lá fazer o maior rolê Pra pegar a montaíaca e ser nadado. Eu tenho a magia pra montaíaca. Não sei se você se faz. O que é que é andar esse nadado se você pode simplesmente nadar no mar e parar a cada 2 minutos pra recuperar sua estamina porquisa? Aí é tristeza, Luiz. Aí é tristeza. Só lamento. Você passa o dia inteiro pra sair de uma ilha pra outra, assim. Então, acho que você é comido por um bicho no mais maior. Graças a Deus, aqui não tem estamina, né? Aqui tem fôlego. Tá ficando soltado debaixo da água. E tem áreas que se você... Entrar nela, você fica com uma barra de escadilha. Podia ser cabal. Ah, é. É um local que você não pode ir. Na verdade, é um local que é muito longe da costa. Toma. Hoje você ganhou o Valks. Valks. Ganhou o que? Ai! Não! Tá lindo aí. Tá lindo de Valks de 50. Nossa, aí sim. 50 hashtag grátis. Delícia. Ui! Ah, não! Não, 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 não. Não, eu não aguento mais. Vida de grátis? Não, não aguento mais. Não aguento, vou dar rage kit disso aqui. Hã? Não, Lid. Você é Lady das Alves que é sobrevivente. Eu não tô conseguindo passar dessa bagaça. Oi! Quem? 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 Se você for um assassino, você não iria backstabar em alguém? Não. Então você não? O melhor do senhor é que você vai acessar em alguém que é eficiente. Será que se vocês deram, você tá aqui em volta de situação, já? Chega por trás, tem que atrapá-lo no chão. Vocês estão sendo movendo, velho? Ah não, velho, é muito obstáculo isso aqui. Chega por lá. Tá vendo? A toca tá enviando energia assim. Vixe, Maria, não! Não! Esse jogo é difícil pra caramba, gente. Quem sobrevive a isso, né? Quem? Tem que fazer umas manobras muito doidas. Tem que depender muito da energia desse barco também, pra poder não tomar dança. Puta que pariu. Opa, tudo bem? Não, não é muito burro. Não, não. Não, não é muito burro. Viu, é outro. O mais legal de tudo é que choveu e está quente. A gente ficou pouco. Quanto mais umidade maior ela fica. Eu ficava a noite inteira. Olha eu seria mais trágico e diria que eu não ligaria essa semana inteira a choveu. Né? Aí tudo bem a gente não vai se ajudar na cidade. Mas... Ou seja, resumindo né. Tem várias partes da cidade que parece que tem que andar de jet ski. É, mas aqui não interessa de muito. É, mas se você conhece a grande de São Paulo aqui tu sabe que tem lugar que choveu 10 minutos e lá eu vou. Ah não, grande de São Paulo sim, São Bernardo. Eu não sei. É, São Bernardo é um pouco mais difícil. Só o centro aqui é uma piscina gigante. Quando eu moro no centro. Entendi. Só que seja um prefeito. Ou sem nada. Olha, pessoas matando lixinhas, 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 lixinhas que tá lá na frente. Opa. Não acreditando. Não acreditando. O que foi? O que foi? Supatsu. Né? Eu tô com medo do status do barco ali que tá todo lascado. Engraçado. O cachorro é todo uma bola e você não tem. Então né. O inventário cheio. O cachorro é melhor que a pessoa do que o personagem que você joga. Sim, o cachorro é o cara, pô. Esse cara morreu. Não, é só eu. O cachorro é o bicho. O cachorro é o cara, pô. Pois é, eu tenho que voltar com o chat. Depois dessa baliza, desse monte de manobra que você fez, totalmente alimentar. Nada. Coitada de mim. Mas você me pergunta que esse cachorro tá latindo com a moita. Deve ter alguma coisa na moita, né? Bom, o meu cachorro late por nada. Então é normal, mano. Ah, cara. O meu cachorro que não pode ver uma folha no chão ou algo diferente pro chão que começa a latir e brigar com a moita. A gente tava brigando com uma tacola, cara. Só porque ele é bebezão aí, mano. Mais engraçado ainda é que quando um dos dois cachorros late por nada, o segundo responde por nada também. Então é engraçado. O cachorro não é doido, cara. Que budão. O cachorro não é doido. A gente vai me botar de falar e tipo, ah, você tem os perguntas ali que a gente me tem um bico, ou a gente vai te mostrar. Vai encher o de saco de um chão, deixa eu te mostrar. Inclusive, a live da Lady Caim, que é natura, isso vai para mim. Não, deixa eu te mostrar. Caim? Não, não. E o bug. Relaxa. O bug, e o bug? E o bug, onde fica? Eu não sabia quando a... A unha de doce é infinito. Sim. A delícia. Neide Ocara. Eu sou nada, Ocara. Que conversa é essa, meninos? O Eduardo, o filho dos três. Chegando no contorno aí pra continuar a live de sobrevivência. A fase da sobrevivência. Sobrevivência, né? Tá bom. Sobrevivência que ninguém sobrevive. Que ninguém sobrevive, exatamente. Sobrevivência que ninguém sobrevive. Tem um joguinho, mas o nome é essa pegada, mas com os ovos ninguém, que chama How to Survive. Você já viu? Eu não. É a mesma câmera, gráficos bem parecidos. A única diferença é que você tem que fazer a mesma coisa que você está fazendo, com os zumbis. Ai, que linda. Que delícia, cara. Ai, que delícia. Ai, que delícia, cara. Que delícia. Que delícia. Mas eu ainda estou esperando aqui. Esse X Medieval, que eu vi que está externo. Ah, o Tiver? É. Então, eu vou ter que arrumar, porque... Ele deixa... Ele não tem a resolução do meu monitor. Eu não entendi. Ué... Eu não acho que eu vou ter que jogar em modo janela, assim, bora. Ah... Ah... E o que seria? O que seria? O que seria, Diego? Tem uma das armas de arco ou besta, assim? Tá. Não, não. Não, não. Isso é puro, é... Puro, assim... Tipo, armas da Idade Média. Não, não. Eu acho que... O CS Melee... É. O CS Melee... É a modalidade de... Pijô. O modo arena é o mais doente que tem. Você imagina... 20 Negros numa arena. Free for all. Não sei porquê, mas... É gangbeasts. Ah... Que... Mas o mais legal mesmo é o modo que você tem que fazer o objetivo. Olha lá, o Thiago jantando e curtindo, suponho eu. Um lado tem que invadir o castelo, o outro tem que defender. Acho que tá cheio de mecânica no meio do meu lado. Falando em jantando, já come alguma coisinha, né, Vite? Caminhão de jantando. Nossa, tem um papo sábio. Caralho, ninguém é nada. Que não precisa de muito, né, pra mim, um papo sábio, enfim. Ué, claro que precisa. Precisa não. Que absurdo, um biso é maluco. Não, ô louco, um biso. Foi dois. Ah, o papo tá tendo uma recaída. Eu tô. Mas não é, foi o quê? Foi uma filé de frango do tamanho da palma da mão. Verdura. Tá ótimo. Tirando esse frango aí do esse de prato, o resto é bom. Não gosta de frango? Eu sou vegetariano. Ah, você é vegetariano. Eu não. Eu não. Eu não. Ninguém, ninguém, ninguém não sabe, né, que você não é vegetariano. Porque é coisa vegetariana. É o que você põe tudo de trás de frango, não vou mudar a salada. Tá tudo certo. Mas assim, se eu chegar num lugar e não tiver carne pra comer, tiver arroz, salada, foda-se. Eu não gosto, mas não é aquela coisa que eu tenho que comer todo dia. Mas eu não nego aquele pedacinho de picanha sangrando na brasa. Ah, eu vou encher o rascarii pra gordizo só pra mezclar. Ah, você vai comer à vontade, né? É. Olha lá, olha lá. Agora é você ir no restaurante porque mexeu o prato até a boca de coisa e eu vou lá na sete com. Ah, eu já completei essa... Não ocupa a caralho. Tá bom. O Eduardo vai tá fazendo o God of War, tá trabalhando com o tio. God of War, tá trabalhando com o tio. God of War? Cara, eu quero ver a hora que eu começar a fazer a saga... Créditos do assassino. Tá fechado. Eu vou fazer a saga errada. Ah, tem o último. Esse é o último. Eu vou fazer do primeiro ao último. Mas tem que fazer nada. Só que não é assim. É a ordem de orçamento. Eu vou fazer a ordem cronológica e histórica. É a ordem de orçamento. Eu vou fazer a ordem cronológica e histórica. Eu vou fazer a ordem cronológica e histórica. A ordem cronológica da história do jogo é a ordem de lançamento. Porque tem... Eu vou fazer o cara dar um minuto. Eu acho que a ordem de estar esperado procurando alguma coisa para você que eu sei que não vai morrer de comprimento. É certo. É certo que eu tô procurando isso. Porém... É um monte de novo. Alguém dá um... Ela tem que ganhar o prêmio na bela da passinha. Alguém me dá um... Pois é. Eu já ia pedir. Alguém, pelo amor de deus, me dá uma luz aqui. Eu tava comendo ricota, velho. Tá vendo? Agora eu tava pensando. Será que eu tô... Eu não liguei ban na live do Niube ou Eduardo? Puxi. Puuuuh, rapá. Eu lhe dei um silence porque você tava... Tirando, né? Com a... Com a... Com a menina lá. Não era comigo e eu me ofendi? Com o que você falou? Que povo gosta de... Fazer treta na internet, né? Não. Não. Vamos fazer brinquinha. É live de joguinho. Tô fazendo treta. Passam tetas. Não. Pera. Que? Isso aí. Quando você criança tenta desenhar um cachorro e a professora olha e fala... Tá bonita. Não. Que pareça outra coisa. Exato. É. Foi a Yasmin, né? A professora fala... Nossa. Mas que mulher bonita. Já tô comenta pra dar a roupa dela. Mas professor não. Cachorro. Então. Eu só te dei um silence. Não te dei ban. Deixa eu te falar o que eu já aprontei. Quase fui expulso da escola. Não fiz um desenho nada de legal. É bem daqueles. Tipo, eu quase fui expulso da escola. Mas eu fui mais rápido. Não fiz um desenho nada de legal. Ficou legal. Ficou bacana. Hum. Tá com quantas horas de live já, Luiz? Com muitas o quê? Horas de live já. Ai meu Deus do céu. Aqui consta duas horas. Duas? Mas tem um comando. Tire. Vamos ver se tem um comando. Tire. Olha o Toca voltou. Ou ele tava só quietinho aí. Duas horas. Eu tô aqui relaxando, jogando cachorro. Duas horas, cinquenta e dois minutos e quatro segundos. Tô trabalhando e relaxando? Não. Só relaxando mesmo. Jogando aqui um cachorro assim pra off the night. Ué. Ué. E nem abrir live, né Toca? Muito bonito isso. Lindo. Não, não, não. Vai ver que fica assim. Não. Que isso, Lady. Quinze horas de live. Tu não quer mais? Claro, é. Suas lives são gostosas de assistir. Ai, tu me arreveio. Falando nisso, pessoal. Quem não for inscrito no canal do Toca. Por favor. Não é um pedido, é uma ordem. Inscrevam-se. Por favor, Toca, todo mundo. Que isso, amigo. Olha isso. Não, não. Não, não. Eu desisto disso aqui. Eu desisto. Não dá. Não dá. Olha onde eu fui me... Olha onde eu fui enganchar. Hoje eu tô com pena da Lady. Olha onde eu fui enganchar. Não, não, não. Não dá mais pra mim. Não dá mais. Ô, Lady. Que tal um Pandemunio 2 pra relaxar, hein? Rapaz. Hoje não. Eu já tô ficando puta já. É só a última vez que eu vou. A única coisa que ela vai relaxar é com Rivotril, filho. Nem rindo. Fala. Toca. Inscreve aí, Toca. O teu... Dá um fundinho aí no chat pro pessoal se inscrever no seu canal. Também... Inscreva-se também no canal do Ninja. Do Ninja. Do Ninja. No canal do... Aí, ó. Ele mandou um oi. No canal do Miseras também. Inscreva-se. Pode falar dele. Pode falar dele. Então... Você já imaginou o dia que alguém chegar aí e perguntar pra você? Assim... Mas por que o nome do canal? Toca de esconderijo? Toca de tocar as pessoas? Toca de tocar a boiada? Já perguntaram demais. Já... Teve um cara até que perguntou. Assim... Eu fui ver... Eu... Quando ele perguntou... É... O porquê do nome do canal, né? Eu liguei pra ele e tal. Aí eu tava fazendo uma live... Isso foi na Twitch. Aí ele perguntou... Ah, teu canal é focado em... Toca de tocar instrumento, né? É... Toca de tocar instrumento. Aí ele perguntou se eu era focado... Se o canal era focado em... Toca de tocar instrumento. Aí eu olhei assim pra perto do nome dele. Depois de toda a explicação que eu já tinha dado... Aí eu não me toquei... Da... Da resposta é a seguinte... Eu disse... Rapaz, o que tu acha que o nome do meu canal é Toca dos Jogos? Aí depois eu fiquei assim... Eita porra... Dei uma patada meio violenta aqui no cara, ó. Então... Ah, mas por que que o nome tá na... Agora é eu que entendi. De Toca dos Jogos? Ah... Sei lá, cara. Dá pra dar uma... Uma... Uma ideia pra galera. Tipo... Ali é como se fosse um local... É... De jogos variados. Onde a galera se reúne. Assim... O que eu tomo é Toca. Toca seria um esconderijo, um refúgio. No canto. Desconderijo. Olha ele. É... A ideia era pra ser... Assim... Quando a gente leva ao pé da letra... É desse jeito. Mas... Nunca foi a ideia. De dar a ideia de... De trocar... De... De esconderijo. De refúgio, esconderijo e tal. Ah, essa questão da interpretação... É... Eu deixo credo, sabe? De... 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 Deixa a encarga de cada pessoa, né? Exatamente. Faz que nem a galera no... Na live de Silent Hill 4. É... O rapaz lá... Ele não entrava em buraco. Ele entrava era numa... Na Toca. É... É... É que ninguém nunca perguntou porque que o nome do meu canal é Red Red. O que é? Que o nome do seu canal é Red Red. Não. Não... Não é vermelho, é vermelho. Mas... Se alguém perguntar eu vou falar... O nome do canal é porque... Eu jogo diretamente... Deitado numa rede vermelha. Ué... Rede... Rede... Uhum... É que eu tenho um amigo meu que era... É... Eu não vou lembrar o estado do que ele era. Hoje ele tá em Brasília. Cara, ele jogava deitado na rede na casa dele. Falei... Como que você consegue, filho? Certo que tem isso aí. É evitar a fadiga, até. É... Ué... Ele conseguia jogar... Assim... Matou. Falei... Caramba, velho. Eu nem sentado consigo jogar direito. Falei... Falei... A única pessoa que consegue dirigir... É... Com o banco todo recostado. Pessoal... Tá quase como se tivesse... Deitado. Eu fico olhando... Não, maluco. Como é que tu consegue fazer isso aí? Vai, me explica. Deixado! Quem interviewed... ümü definitely温 medications. E aí... Falou para... Aí, Druidra, tá ligado, viu? Tá sabendo jogar. Lady, viu uma tristeza ver tua personagem assim? Nem me fala. Você tem estado caótico ela. Eu já tô é triste aqui. Luiz deve tá comendo pizza e não quer dividir. Chega o que, viu? Eu? Pizza? Tá bem, viu? Tô saudade de comer também. Tem que ser não, mas hoje eu comei uns lanchinhos depois integral com o feijão. Aí o ca... Eita, ricota? Para! Assim, a gente viu uns negócios verdes naquele queijo branco, e vamos ver o que é, viu? Ricota, ricota melanzola, rapaz. Nossa, aí o YouTube... Tem a impressão nenhuma ou não é de agarrar o cadáver ambulante, né? Na impressão não, é certeza. Aí, aí o YouTube, tipo, indica um canal. O cara é russo! É uma coisa que a gente ignora, cara. O YouTube tava me recomendando um canal aqui de... De série. Velho, eu nem vou atrás de série, velho. Ah não, bicho, é normal. Mas recomendações tão tosca, né? Tipo, nada a ver. Ah! Aqui tem porco! Recomendações esquisitas. Se você não tá atrás de seriado e ele te manda, você... Isso não é normal do YouTube. Não é tão bizarro. Tem coisas piores. Bom, aparentemente, eu consegui... É... Sobreviver. Sobreviver um pouquinho mais, né? Vamos lá, tortolana. Tudo bem? Aparentemente... Ah, não! Porco, não! Vai pra lá! Sai! Tem um porco? Sim, tem um porco aqui. E esse porco não quer a alma, né? Isso! O porco quer me comer. É o porco tudo me bafomendo. A próxima vez que eu... Que eu fui logar... Que eu fui logar a minha caçadora aqui, né? No ULU. Eu vou pegar algum... Eu vou pegar... Eu vou tentar domar algum pet. Espera aí. Que eu vou pôr o nome dele de ricotinho. Ah! Para de falar de ricota! É. Foi vergonha! Se for um pet sem, eu dou nome de cremiose. Nossa! Porra, Luiz! De clean-tease, né? É. É um requejão, né? Requejones. Requejones. Polenguete. Ah, é? Eu não sei que diabo é aquele queijo polenguinho, mano. Oh, polenguinho é... É queijo de buguei. É um requejão. Ele era tão bom que você comia ele antes de passar no biscoito. Pois é. Eu só fico muito louvido. Eu só fui descobrir que aquilo era para biscoito agora quando eu era velho. Quando eu era pequeno, eu comia um tabletinho assim... Que queijo bom, cara. E eu não faço a mínima daquilada de queijo aqui. É, ok. Quem nunca comeu um nescau puro? Nescau puro não, né? Nossa. É. 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 Eu ficava... Eu era mais fresco. Eu colocava... Coisa mesmo. Leite condensado só. A de água, né? Braqueada para estragar o barulho, né? É. Exatamente. A bomba de açúcar é muito mais forte. É. O mandioca tem outro nome, não tem? Aipim, não é? Pois lá. É em alguma região do... Não, eu acho que não. Eu vou contar. Acho que eu estou confundindo coisas. Que que é isso? O pessoal que é mais para a região norte aí... Macaxeira é o quê? Macaxeira é o quê? Macaxeira é... É aipim, pô. É um... É um tipo de raiz, não é? Macaxeira é mandioca. Ah, tá. Então eu ia falar certo aqui. Cada lugar que eu mando. Sal. Segurei a verdade na cara e terminar o... Da level 1 na minha profissão. Eita! O Cat te deu um novo título ali, Lady. A dona das militadas das militaradas. Eita! Eu não sei o que disse. Eeeeeeeee! Olha o anonimano aí, oi! Vai fazer live hoje? Me tarada! Eu sabia que essa última palavra ia dar... Me tarista, é. Vai fazer live hoje ou... Anonimano? Olha! O anonimano ficou na super saia aqui. Né? Ai, meu Deus do céu. Que sono. Virou que passa a Ed aí, ó. Faz o seguinte... Que o sono passado... É um... Chuco... É um... Quilo... É bem... É... É nada... É eu passar o sono... É só dar um garrote aqui. Tem outro jeito também de perder o sono na hora. Fica com fome. Eu não tenho fome. Eu não tenho fome. Aí é que tá. Eu não tenho fome. não tem fome. Tô com fome. É a mesma coisa. É um garrote... Eu preciso... Eu preciso falar pra... Pra GM da minha dilda aqui no WoW, colocar mais mulheres nessa dilda, porque tem muito macho, né? Chega... Cara, o que eu gosto de... Uma das coisas que eu gosto de jogar em MMO é que a GM do meu clã tem 45 anos. Caraca! 45 anos pra ex-filho e uma neta. Porra! Dona de um restaurante que a gente não entendeu. E é merda ainda. Eu vou falar pra ela com umas conchitas na vida, porque é muito macho. Conchita? Conchita Paquita? Eu não vou nem perguntar o que significa isso. Conchita Paquita, é o nome. Na verdade tem que ser uma guinomiga que se chama Conchita Paquita. A pessoa joga há 20 anos no jogo e não sabe onde tem que ir. Com o que é muito macho. Com o coração. Deixa eu ver. Tá bom, eu sei que esse negócio subindo. Agora cala a boca, viu? Deixa eu ver. 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 Vou ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O Zete é burguês sim. Que adulto é aquele de dizer que não é burguês? Claro que é. Agora sei, eu tenho que concordar. Burguês é um fado. Ainda mais. Vai começar esse papo de burguês. Burguês. Você também é burguês, Red. Eu não, né? É sim. Eu não. É sim. Ganhasse 20 mil por ano ou não era, né? Nossa, 20 mil por ano. Por ano, por ano. Você ganha isso. Ué. O cara ganha 30 mil por mês. E não acha nem que é burguês? Quem aí? Ele tirou por ano. Ele tirou por ano. Ele tirou por ano. Ele tirou e saiu em dois meses, pô. Não, em quatro. Burguês! Olha aí, toca. Olha aí, toca. Eu tô vendo. Aqui só tem burguês. Só a gente que é um mil por dia em lei. Só a gente que é um mil por dia em lei. Só tem gente que chega em casa e pergunta pra nós se a janta tá pronto. Eu acho que se eu perguntar isso, ela vai nem chegar respondendo. Ela tá com a frigideira em mim e falar assim, burguês. Só burguês. Bando de burguês. Bom, aparentemente eu consegui sobreviver até o sexto dia, né? Tem que criar o grupinho da 600GT? Sim. Crie aí um canal. Crie aí um canal. Só entra no canal aí, Luiz. Quem tiver um A600GT no PC. Quem tiver acima disso não entra. Eu tenho. Você tem acima, né? Aí você não vai poder entrar. Eu tenho abaixo. Como assim? Não, não entendi. Como assim? Placa de vídeo. Quem tiver 600GT acima não entra no... Pô, Red, explica essa história aí. O quê? Qual é a tua placa de vídeo? A minha. A gente já disse que a dele é uma GTX 1070, cara. A minha é menos que uma... Uma 300GT, cara. Como que chama, né? Uma placa de 1GB, cara. Não, ninguém. O Red ainda tem uma GPU. Ah, ganhou uma conquista. Não sai de quê aqui? Cara, é... É que assim... Eu sou meio filho de turco, né? Uhum. Burguês também. Poderia ter comprado uma placa. Nossa, meu Deus do céu, mano. Mas, velho, eu não preciso mais do que uma 1050, velho. Tipo, pra que que eu não quero uma 1080? Ah, e pra rodar em mais FPS? Eu rodo qualquer jogo no Ultra em 60 FPS ou mais. Cachorro! É graça. É graça. Pô, sei lá. Não precisa de tudo isso. Não precisa de 1.9, né? Não. Cara, pra você ter uma ideia, meu processador é um processador de segunda geração. É um i7 de segunda geração. Olha aí, ó. O mercador. Tá, tudo bem que meu processador bate em terceira e quarta geração brincando. Tá com as mãos cá, tô ficando mais nas fotos. Welcome! Welcome! Welcome, Stringer! É o que eu falei, já tá. Só falta uma coisa pra mim ficar sossegado aqui. É colocar um SSD, né? O Bruno falou que eu sou burguesa do Eolix. Eu não me gastei um real no jogo. Então, né, Luiz? O que você quer dizer sobre isso? Eu nunca gastei um real. Mas... Assim, depois que eu quitar a minha casa, aí eu vou abusar da boa sorte pra montar uma máquina nova. Enfim. Aí o espalho vai ser outro. Depois que eu quitar a tua casa, tu vai fazer uma salada refrigerada só pro seu PC. Mais ou menos isso. Não. Welcome! Saindo esteinho em refrigeração ali, Luiz. O próprio computador. A gente entra assim na casa do Red, vai tá só a telinha, o teclado assim, o mouse e tal, o Razer, bem, 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 assim. Cara, Razer... Razer... Não, eu sei. É outra coisa que eu não... Não, eu disse só coisa lá. Você sabe o que é bom? O Red, vai ser RGB, né? O que? Mal equipado. Vai ser todo RGB, né? Já, já tem meu desagrado. Como assim? Entra na modinha do RGB. A luzinha, o ledzinho. Não, acha? Não, não, não. Quero montar um PC, não um caro alegóico. E aí tu imagina, aí tem uma salinha atrás assim da tela ali, aí o pessoal compreia aquilo. O Red é o banheiro? Não, não. É onde eu deixo o barco mesmo. Aí ele abre e tem tipo uma sala de servidor assim lá atrás. Tipo assim, até lá, até lá eu não sei como é que vai tá, mas vamos pôr aí um i7 de i7 geração. Se eu conseguir encontrar uma... Isso aqui eu acho que já tá quase, quase escasso no mercado, a 1080. Não, a 1080 não tá tendo não, cara. Ah, é então. A 1080 tem que gastar. Aí eu vou ser obrigado a ter que pôr uma do... uma série 2. Uma série 20. Jardim dos Anjos. Ou uma 2070, uma 2080, que se foda. Bom, até lá elas já vão tá boas, né? Porque o louco é que quem comprou essas placas agora, só tá se ferrando. Eu vi uma notícia que tem um monte de 2080 queimando, velho. Sim, elas estão dando problema. Estão dando problema. É loucura comprar em pré-venda. Como é que é louco? Cara, eu tô porque ele se sabe em consumo, né, velho? Eu até entendo. Essa daí é a galera entusiasta, mas eu não entro. Eu não entro nesse tabernadeiro aí, nem... Mas, provavelmente, quando eu for trocar a minha máquina. Menos a placa de vídeo, ela tem o quê? Nove anos, viu? Então, o computador, quando você troca, é pra durar mais ou menos isso aí, né? Exatamente. Mas quando eu troco, eu troco de acordo, pra durar uns 10 anos aí. Não fazia que nem esses loucos aí que trocam com a máquina a cada 2 anos. É, tem dinheiro, né? Fazer o porro a cada 6 meses. Não, não é que, assim... Saiu uma peça nova, o cara substitui. Entendeu? Ah, ó, saiu... A nona geração do Intel, o cara troca. Ah, saiu a 3,80, o cara troca. Saiu não sei o quê, troca. Ah, ó, que galo. Isso é loucura. Coisa de burguês, o Red. Isso aí. É o pessoal que, é o pessoal que, é, que nem o Toca falou, entusiasta, eles gostam de consumir, tem prazer em consumir o produto. Isso é loucura. Ah, mas o dinheiro é deles, eles fazem tudo o que quer. Exatamente. Vai na festa. Seja feliz. Por mim, quer gastar seu dinheiro, fica à vontade. Fica à vontade. Mas eu, pra mim, pra mim, é loucura. Eu não faria isso pra mim, que... Nem que se eu ganhar 250 milhões sozinho na mega-sena do fim de ano. Embora aqui, 250 milhões da mega-sena do fim de ano, se eu gasto em uma parte, a outra é você trabalhar esse dinheiro na bolsa. Só você tem FPA numa poupança, num banco do... Num banco, ou Banco do Brasil, ou Caixa, que você vive dos juros. Vai dar mais de um milhão por mês. Tu faz uma poupança, com uma parte, assim, vai chegar o CDB, uma outra parte, com o gatinho do tesouro. Sim. Acabou. Assim, precisa não é mover um dedo, velho. Tem gente que consegue gastar? Tem. Tem. Tendeu o que falar? Ai, nossa, não tem como gastar tudo esse dinheiro. Tem. Claro que tem. É só você comprar uma mansão e não ter dinheiro pra manter ela por tanto tempo. Tem. Tem. Sai comprando uma mansão e um milhão ou duas por mês que você vai ver se já não bate. Tem. Olha que legal, gente. Zona industrial, pouca comida e muitos perigos. Legal. O problema que não é uma gata mesmo. Ô, Lady. Oi. O que seria da vida, assim, um pouco de emoção? Né? O que isso? O que isso que compensa, hein? Hum, que delícia. Eu vou morrer afogada. Que delícia. Que delícia, cara. Morrer afogada. Por isso que eu gosto da Lady. Ela gosta de viver intencionante. Queria era consertar a minha jandara. Tua peça não, essa também tá muito bem, não, viu? Essa ela tá sendo ela possuída. Ela tá com sede. Salve, Mike. Quatro meia. Tudo bem? Não, eu acho que eu preciso de uma vergonha. Tô precisando de água. Ela tá com sede. Eu tô precisando de água. Vermelhinha é o cara. Carro ou coroa? Coroa. Não, pera. Vazio. Acertou, miserável. Acertou, miserável. Deixa eu ver. Será que tem água aqui? Já o menino. Já o menino. Já o menino. Cadê o velho? Já o menino. Boa noite. Olá, tudo bem? A pessoa acordou e entrou no escorbe, velho. Mas a Daia pode. Daia é a Croft. E aí, Daia? Tirou um cochilo bom? Tá bom também, hein? Daia é o cara. Tá lá, hein? Tá com morte. Mas vamos cair pra cá, Aia. Ó. O ano do Lola, tá lá ainda. Tá fazendo aqui emote. Tá fazendo mod? Do... Do Resident. Como é que eu morro em cima do negócio de consertar a jangada? Alguém me explica. Alguém me explica. É. A Lady é o cara mesmo. Acontece, Lady. Já tá, né? Adivita. Alguém me explica como é que pode isso aí, novo recorde. Ah, que vontade de morrer. Que isso? No jogo, porra. Morrer afogado. Tá de morrer afogado. E aí? Tá de morrer afogado. Tá de morrer afogado. Agora vai. Tá. 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 Tchau, tchau. Depois tu ensina como faz isso. Isso o que é o Cat? O que é o Cat? O que é o Cat? A mora dá hidratação, não dá? Depende, o efeito... Dá. Sim, dá sim. Mas é bem pouquinho. Eu quero água. Tô precisando de água. Ah, Lobo! Ah, Lobo! Filho da mãe! Ai, tantos que Lobo chato! Ei, tantos que... Precisa de um! Ei, queil da mãe! Tenta, você pode ver se o quê? E até a próxima. Tenta, caramba. 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 Tenta, caramba... Esse lobo vai me entrolar A Lidia está oculto, né? Não estou nada, estou morrendo aqui Eita, Lela, é lenta Fala Hum, o Lidia está bem Nossa, ela está morrendo Já está até uma caveira No coisa dela, no boneco ali Muita fome Tem que enxergar aqui Aqui, aqui Deixa eu ver se é alguma coisa para comer aqui Um brito de pontes Cadê meu material? Eu não estava cheia de evitábuas de não sei o que Eu não queria Oi? Eu não queria Nem nem sim Um jogo de sobrevivência Eu queria jogar o Bloodborne ou o Bloodborne ou o Dark Souls O que eu preciso instalar aí? Se eu não lembro, eu preciso adquirir a propriedade Os dois Oi, Danilo, tudo bem? Nossa, eu nem tinha visto o Danilo Esse canal tem muito tempo, tem não, meu querido O Dark Souls eu preciso comprar e baixar Tem muito tempo não Eu vou morrer de frio Não, eu acho que até o Dark Souls eu preciso do console também Tá bom, pra mim já deu Cansei Depois manda um stream leves pra esse canal Obrigada, Danilo Obrigada a todos que ficaram por aqui até agora Eu não aguento mais, tô cansada de morrer Deixa eu ver se... Deixa eu ver se tem alguém fazendo live pra gente vai vir lá Puta que pariu, cansei de morrer afogado Meu Deus do céu Deixa eu ver Bora lá pro Patrick Ah, o Patrick tá fazendo o Rise of Evil Bora lá pro Patrickzinho Patrick? Patrick 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 Ele vai ficar feliz Vai não Vai sim É uma agradecida Brincadeira Patrúcio 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 Vamos lá pro Patrúcio Vamos lá pro Patrúcio Na medida do possível foi divertido o joguinho, não é mesmo? Olha a Lady sendo fofinha Bora lá, invasão lá no Patrúcio A Lady sendo fofinha com os escritos Invasão lá no Patrúcio A única porra que eu gosto é que tá na minha boca Ai que droga Eita Olha o que o Patrick falou O que? Que suca Que suca Invasão Invasão Lady Mazak Que suca Prefiro ser a Bela Que eu sou uma diva Ai que droga Caralho esse cara tá Lady Mazak A Lady Mazak A Patrick quer bolonha? Bolo de maconha Invasão Bora lá pessoal Vai ter um vinho Vai ter um vinho Isso aí Bola direito Essa é a Bela e a Fera Ai Bora Que é todo lindo lá hein Lá no Patrúcio O Lorde Sadler a gente tem que fazer um Lady Mazak Porra a Lady é outra Petrúcio A Lady é outra Pirocuda A Lady é o cara A Lady é o cara A Lady é o cara Salve Lorde Sadler Salve Anânimo Game Olha a Lady gostou Lady pirocuda Olha a invenção do meu Meu Deus do céu Só não te dou um beijo Porque eu gosto de macho Porque senão Salve Lorde Sadler A Lady é o cara A Lady é o cara Muito obrigado a Lady Muito obrigado a Lady Olha a Lady Essa daí é outra A Lady é pirocuda A Lady é o cara Tem que quebrar meu escudo Obrigada a todos que foram lá No Patrúcio Agora que a Lady chegou Na hora Lady Agora eu vou dar uma moderada lá no Patrúcio Viva Lady É Tem que estar vivo né pô Até o próximo então Falou A Lady A Lady